Olá, meus amigos, aqui é a Bárbara Gimenez e estamos aqui diretamente da APAS, com o podcast Governança 4.0, em collab com a It Works, a Imposto Certo, que está trazendo esse podcast fantástico para essa feira gigante, onde já passou 120 mil pessoas gerando negócios para o Brasil e aquecendo essa economia, que eu estou muito honrada de estar aqui, muito feliz de estar aqui, falando com tanta gente de relevância no mercado e você, meu amigo empresário, que está me escutando, já deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar a sua jornada a ficar mais leve. E hoje, eu tenho a honra de receber o diretor-geral da APAS, Carlos Correia. Muito obrigada de você estar aqui, né? Você que é um dos responsáveis por esse evento tão grandioso e que eu estou fazendo parte, a It Works está fazendo parte, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Bárbara. Eu é que agradeço de ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais o nosso trabalho na APA Show e o nosso trabalho no setor junto ao empresário supermercadista. Perfeito. E também temos o apoiador desse podcast, Rubens Calione. Muito obrigada de você estar aqui. Ele é o CEO da It Works. E obrigada por apoiar, né? O sucesso que foi esse podcast nesses quatro dias, né, Rubens? A gente é um prazer. É uma honra estar aqui na APAS, poder participar da APAS. APAS aí é a maior feira supermercadista do mundo, né? E a gente está vendo, sentindo a grandeza aí nesses... Hoje é o quarto dia, a grandeza que está sendo esse evento aqui. A gente está muito feliz de participar e honrado de ter você aqui com a gente no podcast. Muito obrigado. Carlos, eu gostaria que você desse um panorama geral, né, do que foi esses quatro dias, o que é importante, o empresário está aqui, o varejista está aqui, o supermercadista está aqui. Eu quero esse olhar teu, que é um especialista, que está há tantos anos no mercado, sobre a APAS Show. Bárbara e Rubens, a APAS existe há 52 anos, a feira da APAS há 37 anos, e eu estou na APAS há 26 anos. Legal. Nós sempre acompanhamos o movimento da economia e da política, porque isso reflete no comportamento e na vida das pessoas. Esse evento aqui é reflexo do comportamento da vida das pessoas. Logicamente que nós estamos falando de uma feira de negócios e que o interessante para a indústria e para o supermercado é buscar melhores alternativas. Mas nós temos que entender que todos estamos aqui para a conquista de um consumidor que está muito exigente, que busca mais do que produto. Hoje nós temos a totalidade de sortimento de produtos nos supermercados. Hoje nós temos várias lojas de supermercados para a escolha do consumidor. A capilaridade. Hoje nós temos lojas que têm ambiente confortável, ar-condicionado, piso moderno, iluminação com LED. Então todas essas coisas fazem com que nós já tenhamos vencido uma determinada etapa. Mas qual é a nova etapa? É olhar para essa dinâmica do comportamento do consumidor e montar o processo de adequação. Para isso surgem novos produtos. Nós temos o processo de tecnologia que deve ser adaptado ao uso do consumidor. Não adianta eu ter a tecnologia da NASA se o consumidor não quer, se ele não busca isso ou se ele não entende. Existe todo um processo de amadurecimento da tecnologia para que ela seja usada no supermercado. E desta maneira nós hoje trazemos para a APA Show muito claramente o mix da loja física com a loja de e-commerce. De forma que você tem a praticidade do supermercado a um clique, mas que você tem o motivador para sair da sua casa e ir até a loja de supermercado para experimentar um produto diferenciado manipulado no supermercado com uma instrução de receita ou porque aquele consumo é um consumo voltado a um propósito seu. Eu consumo este shampoo, este produto de perfumaria porque eles não fazem teste em animais. Então é mais do que produtos de negociação de produtos. É um modo de vida. Então o que a gente diz, a APA Show não é uma feira só para você visitar. É uma feira para você senti-la nos 6 quilômetros de corredores que ela tem. Meu Deus, gigantesca. E quantas pessoas estão aqui de expositores? É, expositores são 850, sendo 200 internacionais. Isso faz com que nós também tenhamos um grupo de visitação muito grande internacional crescente. Porque antecipadamente a feira nós fizemos eventos em países da América para promover a feira. Olha que bacana, eu não sabia disso. Esses eventos foram capitaneados inclusive, por exemplo, no Uruguai pelo Ministério da Indústria e Comércio que cedeu o espaço do Ministério para que a gente fizesse um café da manhã, mostrássemos o Brasil, mostrássemos São Paulo e mostrássemos o setor de supermercados para que empresários da indústria de lá e supermercadistas decisores pudessem vir conhecer a Feira da APA e acessá-la. Muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa. O segmento, o setor, ele representa quantos por cento do PIB nacional? No ano de 2022, o setor de supermercados faturou 704 bilhões de reais. Esses 704 bilhões de reais estão distribuídos por praticamente 90 mil lojas no Brasil. Isso representa 7% do PIB. A mesma conta é feita quando falamos de onde nós representamos institucionalmente que é só o estado de São Paulo. Então a APA institucionalmente só responde por São Paulo, que tem um PIB de um terço deste valor, 208 bilhões. E, por consequência, nós também temos uma participação no PIB paulista dessa ordem. Muito legal, é muito significativo, né? É um impacto muito forte. Nós empregamos 643 mil pessoas em São Paulo, 2 milhões diretamente no Brasil. Quem vai no supermercado entende que muitas vezes ele vê uma pessoa trabalhando que está usando um jalequinho com o nome da indústria. Essas pessoas são terceirizadas. Elas não são do supermercado. Elas são em colaboração com a indústria para que faça a organização do produto no ponto de venda para atender o consumidor. Então nós estamos falando de 2 milhões de empregos diretos no Brasil e provavelmente 3 vezes mais, quando falamos dos indiretos, 6 milhões. Se temos 100 milhões de pessoas na população economicamente ativa, 6% da mão de obra é do setor supermercadista. Sabe, Barbara, eu visitei algumas redes e eu fico assim impressionado, me impressiona esse setor em algumas coisas. Primeiro é o seguinte, a estrutura que esses mercados têm por trás, aquilo que acontece e o pessoal não vê. Não. Para que rode da forma que precisa rodar. E a outra coisa, que aí é a área que eu estou, eu fico impressionado com o volume de informações que roda nesse setor. É um volume muito maior do que banco. Então a gente vê banco e investe milhões em tecnologia, mas só que nesse setor aqui de supermercado, o volume de informação é muito maior. Sim. E é muito maior mesmo. Então você pega assim, ah, o banco ele faz uma transação de débito e crédito. Tem lá dois lançamentos. Um cupom fiscal pode ter 200, 300 itens. E hoje toda a informação é por item. Então assim, é uma coisa impressionante o volume de informações que é desse setor. E aí representa 7%, 6% dos trabalhos. E observei muito, dando uma volta aqui na feira, observei muito soluções tecnológicas. Como você vê isso dentro do varejo? O futuro do varejo? Qual é o futuro do varejo? A pessoa tem que estar com tecnologia, vai crescer com tecnologia, vai sobreviver com tecnologia, ou se ficar parado vai morrer? A tecnologia, ela é muito bem-vinda no setor. E como eu falei dessa quantidade de mão de obra, nós acreditamos que a tecnologia vem para amenizar os aspectos operacionais dos supermercados. E esta mão de obra ser preparada para o melhor atendimento. Legal. O que vemos é que há um envelhecimento da população, e não é mais aquele envelhecimento do ano de antes, do passado, onde a pessoa não gerava mais renda. Há pessoas que estão envelhecendo, mas elas continuam produtivas e gerando renda. Mas ela tem alguns aspectos do envelhecimento. Então, criar tecnologias onde a leitura do nome do produto e do preço seja aumentada. Legal, legal. É uma solução importante e vai ser um respeito a este faturamento que essa pessoa pode demandar. Trazer produtos que sejam voltados à saudabilidade não tem idade. Isso começa logo cedo com os fitness usando os proteicos e passando por uma etapa onde você tem soluções de alimentação que são funcionais para todas as pessoas. Então, esta busca desta cauda longa de consumidores é o caminho do supermercado demonstrar. Então, tecnologia vem para auxiliar, sim. A mão de obra vai ser direcionada a um atendimento, porque isso a tecnologia não consegue fazer na totalidade. Nós vamos ter momentos que a tecnologia vai poder até substituir em determinado instante um atendimento. Mas o coração é só de uma pessoa e as pessoas vão no varejo, porque o varejo é algo quente e elas querem, às vezes, só trocar informação e não só comprar um produto. Com certeza. Não tem a dúvida. Então, é essa a ideia. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Aí, isso que você falou que eu concordo totalmente, vai demandar uma mudança de cultura do empresário da área. E como que a APAS ajuda nesse sentido? Boa pergunta. E como que você enxerga se os empresários... Você está falando em tecnologia ainda ou você já está falando em governança? Governança e tecnologia, porque tem uma mudança de cultura aí. E consciência, né? Consciência do empresário que ele precisa trazer isso. Como que a gente vai conseguir fazer que ele entenda essa necessidade? Esse é o trabalho da APAS. Porque o que acontece? Isso que você falou é muito legal. Olha, a gente está mudando aqui, a gente está envelhecendo, né? Isso traz novas demandas. Mas, em contrapartida, tem lá um empresário que fala o seguinte. Olha, já estou trabalhando há 10 anos, há 15 anos e funciona. E muitas vezes não enxerga. Então, eu imagino que aí tem uma mudança de cultura. Existe algo que é muito relevante, que é o supermercado. Ele é o local mais democrático. Porque se você chega em determinada indústria, você tem que passar pelo guarda para entrar. No supermercado você não tem. Não importa a roupa que você veio, não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa se você... Ninguém pergunta para você se você tem ou não tem dinheiro, você adentra. Exatamente. Na tua situação. Não tinha pensado aí. Não há nenhum controle. Isso faz com que o supermercado seja muito democrático. Em contramedida, é natural que as pessoas que trabalhem no supermercado, elas sejam um reflexo destes consumidores. Então, no supermercado a diversidade é algo efetivo. Legal. Você tem pessoas que são PCDs que trabalham nos supermercados. Você tem pessoas que, independente da escolha de gênero, trabalham nos supermercados. Porque elas vão dar atendimento e serem aceitas por aquela comunidade porque é a média da sociedade. Então, isso mostra que o supermercado é um local onde você vai ver muito isso. A segunda coisa é que nós somos a primeira mão de obra das pessoas. A pessoa nunca trabalhou, o primeiro lugar que ela vai trabalhar é no supermercado porque é espaço para ela aprender. Então, isso faz com que a APAS tenha uma visão de treinamento dos funcionários dos supermercados. E isso é distribuído pelos nossos 16 escritórios pelo Estado. O nosso escritório nada mais é do que um ambiente com uma sala de aula para 50 pessoas e 3 ou 4 salas de reuniões. Aonde o empresariado local se reúne para discutir os aspectos de network que interferem com o setor. E também levar os empresários de todos os funcionários de todos os segmentos, de todas as camadas, para receber treinamento para que o supermercado melhore a sua gestão. Então, num outro ponto, o que a gente vê hoje é que da mesma forma que o consumidor está, a expectativa de vida está aumentando, o empresário de supermercado também. E os filhos das outras gerações estão chegando. O que eu enxergo é que aquele conflito que existia de gerações, ele foi muito minimizado. O pai se tornou mais flexível e o filho se tornou mais descolado. Logo, o pai, claro, ficaria muito feliz se o filho trabalhasse, mas hoje respeita mais a decisão que tem. Até porque não adianta ele forçar para que o filho trabalhe no supermercado se o filho não gosta. Por quê? Do ponto de vista de governança, ele tem que preparar o caminho de sustentabilidade da empresa. Então, o processo sucessório, e não obrigatoriamente é para a família, é algo evidenciado e necessário para que a empresa sobreviva. O empresário hoje, de 65 anos, ele olha para a vida dele e diz, eu não posso mais ter esta carga horária. Por quê? Porque eu tenho que viver, e entendo que viver, e vou viajar com a minha esposa, vou curtir a vida. Quem é que vai fazer o trabalho dele? Se ele não tem um filho, ou se o filho não quer, ele tem que desenvolver uma estrutura de profissionalização que contemple essa possibilidade dele curtir um pouco a vida. Exatamente. E não esperar como o pai e o avô dele faziam. Que passavam para um para o outro. Exatamente. O problema de sucessão, ele é um problema empresarial seríssimo. Seríssimo. Nós vemos aí que a grande parte das empresas no Brasil são empresas familiares, né? Se a gente falar aí, quase 90%. E o problema de sucessão realmente é um problema de governança terrível. Nós temos que trazer atenção para os empresários, que também, pelo estilo de vida e pela vida que nós estamos levando, nós temos mais qualidade de vida. Então, uma pessoa de 65 anos está plena, está bem, está com saúde, né? Não existe sucesso sem sucessão, né? Na verdade, faz parte do sucesso ter uma boa sucessão. Exatamente. Essa busca da governança, ela faz com que as pessoas... O que a gente diz? Que independente do porte da empresa, nós não estamos falando em burocratização. Nós estamos falando em sentar para uma discussão. Muitas vezes precisa de uma intermediação. Não tenha dúvida, né? Porque de alinhamento, para que a conversa não pare no meio sem concluir, né? Porque no final, todo mundo quer a mesma coisa. Mas não tenha dúvida, né? No nosso caso, no segmento dos supermercados, há um agravante, porque o nome da família está no letrelho. Com certeza. E aí, aquilo está por décadas. A pessoa tem que, além de manter a empresa saudável, por conta, talvez, financeiro, econômico, do ponto de vista do nome que a família gerou naquela comunidade. Sim. Sob pena de você não ter um problema só financeiro. Você tem um problema de caracterização do nome da sua família. O nome da sua família foi por limbo. Exatamente. Então, puxa a vida. E se você pensar em pequenas cidades, eu vim de uma cidade de 60 mil habitantes, uma cidade pequena chamada São José do Rio Pardo, e um grande supermercadista ali, ele deve facilmente empregar 10% da cidade. Perfeito. E é o sobrenome. Você vai cair na média de 6%, que é minimamente. Exatamente. Ficou um supermercado gigante na cidade. Ele emprega todo mundo, porque a região toda compra ali. O sobrenome dele está no letreiro. Perfeito. E como fica essa associação? Porque não interfere só na família e na empresa. Não, na verdade, dá impacto na cidade. Na cidade e empregabilidade, sim, sim. Dá impacto social na cidade, né? Na comunidade toda. Na comunidade toda, é verdade. E este é um trabalho que a associação está fazendo de forma muito efetiva, de governança, de conscientização e dizer para o empresário, faça pelo menos o mínimo. Não deixe a situação passar por cima de vocês. E a governança, quando falamos com empresas que hoje já tem alguma, não é um processo de 6 meses, não é uma consultoria que você vê em planta. Sim, que isso é resolvido, né? É um exercício constante e sempre vai ter algo para fazer. Eu fiz um curso de conselheiro de administração e no grupo havia uma pessoa de uma empresa centenária. E ela me falou, olha, faz 20 anos que nós estamos trabalhando o processo de governança, de sucessão. E, Carlos, a impressão que eu tenho é que a gente faz 10 coisas, mas a dinâmica das mudanças faz com que a gente esteja 20 atrasado. Sim, olha... É, nunca... Nós já entendemos que isso não acaba nunca. Porque tem coisas que, às vezes, não são aceitas, que têm que ser amadurecidas e daqui a 6 meses colocadas na mesa novamente. E isso também, né? Quando a gente traz para a APAS, quando vocês trazem os palestrantes, quando vocês pensam nos nomes, é para realmente educar esse público que está precisando aí se desenvolver e trazer mais conhecimento? O supermercadista tem um dia a dia muito complexo por conta do abastecimento. O abastecimento já demanda dele uma energia muito grande. E, então, nós não queremos explicar para o supermercadista como administrar um supermercado. Isso ele é o Papa. Ele é o Papa. Isso ele sabe. O que nós precisamos trazer são aspectos adicionais. E o Congresso da APAS, ele traz o que há de melhores práticas, mas para alincar isso com as tendências e com as inovações. De forma que, com 99 palestrantes, num total de 70 palestras, que atendem todos os aspectos de um supermercado, ele consegue levar para casa insights e com um conteúdo que complementa às vezes as conversas entre eles. Dá uma segurança porque ele fala, eu ouvi isso no Congresso da APAS. Então, provavelmente, você está dizendo isso. Eu acho que a gente deve implantar mesmo. Até porque foi dado exemplos lá de supermercados que fizerem. E se ele ligar na APAS depois e falar, você me coloca em contato com aquele supermercado que teve aquela iniciativa, nós conseguimos fazer isso. Legal, legal. Porque é um dos papéis nossos esse network para efeito de avaliação de benchmark. É porque umas boas práticas têm que ser compartilhadas sempre. E isso que você falou é verdade. Na verdade, o supermercadista está preocupado. O dia a dia dele é muito corrido, é muito pesado. Eu vejo aí alguns menores que têm a família trabalhar, o marido, o esposo, os filhos, e não tem tempo para nada mesmo. E é muito bacana o trabalho que a APAS faz nesse sentido de estar agregando para eles esse volume de informação. E o outro trabalho que fazemos, Bárbara e Rubens, é um trabalho muito forte do entendimento de legislação. Para que a gente possa ajudar o poder legislativo a atualizar o processo da legislação. Por exemplo, quando você fala numa legislação com relação a produto vencido, nós estamos falando de um país que 33 milhões de pessoas não comem os produtos com os nutrientes necessários ou não comem. E aí, um produto que venceu ontem, a gente hoje descarta ele. Qual que é o poder de dizer que o produto que eu pude consumir até 11h59 não pode ser consumido meia-noite e um. E aí, ele é descartado. Ele usou recursos naturais para ser produzido. Será que não há uma alternativa de verificação de uma legislação que permita que tudo seja verificado? Mas que a gente não tenha que fazer esse descarte, já que uma parte da sociedade é rica e a outra parte tem vulnerabilidade social. Então, isso é um propósito da Associação Paulista de Supermercado, de trazer essa mesa de discussão. Só que essa discussão tem que ser feita pelo poder legislativo. Nós podemos ser apoiadores para explicar, e a indústria também, explicar quais são os aspectos de produção que são feitos, para que não haja simplesmente o descarte. E nós fazemos isso aqui na feira também. No final do dia, hoje, vocês vão ver 300 voluntários caminhando pela feira, indo em estandes já pré-determinados, que aderiram à nossa campanha de recolha de produtos remanescentes do final da feira. Nossa, que bacana esse trabalho! Nós fazemos um trabalho, a nossa diretoria de responsabilidade social, em parceria com várias ONGs e com a mesa SESC, que vai fazer a separação, a certificação e o preparo desses produtos, para entregar para ONGs que têm essa vulnerabilidade. Daqui a pouco, eles entram aqui na feira, passam nos stands selecionados e passam nos outros. Vai sobrar algo, porque a indústria não pode levar de volta para a fábrica o que está aqui. E aí, a gente conseguiu fazer... E o desperdício seria absurdo, né? Um absurdo! Nós já conseguimos promessa de 23 toneladas de produto. Que benção! Provavelmente, nós vamos anunciar pela imprensa, no término do trabalho, que deve ser 8, 9 horas da noite, o totalizador. Eu tenho uma expectativa de 40 toneladas. Que notícia! Essa é uma notícia de boas práticas, hein? Exatamente, exatamente. E olha, assim, eu estou impressionado, porque eu conheço a APAS, mas eu não conhecia esse lado da APAS. Por isso que é bom a gente sempre conversar, né? Por isso que a gente diz que não é só uma feira. Sim, exatamente. Não é só uma feira. É o cartão de visita. 2.024. Tem como crescer mais? Meu Deus, é a maior do mundo já, número 1. Espero que a minha equipe não esteja ouvindo isso. Porque senão eles nem dormem essa noite. Eles precisam dormir essa noite, né? Eles estão cansados. Dentro do que for possível e um pouco além, nós vamos... Vamos mudar muitas coisas aqui para garantir a atualização e aproveitar os insights dos diversos empresários da indústria e do supermercado que estiveram aqui. Nós vamos fortalecer algumas áreas e nós vamos investir em outras áreas que são as áreas de atenção do consumo. Fizemos um trabalho em naturais e saudáveis e entendemos que esse trabalho tem que ser ainda melhorado. Nós vamos botar muita energia nisso. De forma que nós consigamos criar a categoria que muitas vezes vocês ainda não veem de forma efetiva no supermercado. Esse é um trabalho de curadoria que nós vamos ter que fazer com os profissionais da indústria, do supermercado, os nutricionistas que estão trabalhando. Desde suplemento até barras de proteína. Porque é uma oportunidade para o supermercado vender uma área que ele ainda está desenvolvendo e para o consumidor ter esta venda de volume que por consequência vai diminuir o preço. Nossa, eu sou consumidora de produtos de academia, supermercado é muito caro, precisa melhorar esse preço, coloque no supermercado rápido. Exatamente. Falamos a mesma coisa de produtos que são vendidos na farmácia mas não tem prescrição médica, medicamentos isentos de prescrição. Há muitas farmácias e as farmácias vendem alguns produtos que são vendidos nos supermercados. Por que não o supermercado poder vender alguns produtos que pela facilidade e muitas vezes o supermercado fica aberto 24 horas e a gente olha algumas farmácias também. Mas quando nós nos distanciamos do centro da cidade, não é assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, se a gente vai para fora tem alguns mercados fora que tem uma sessão de farmácia. A legislação brasileira permite isso? Não, a legislação hoje não permite, a legislação não permite. O que é um grande mantra da associação? Nós lutamos pela independência econômica e nós lutamos pela possibilidade de todos venderem o que quiserem, desde que comuniquem da forma correta para o consumidor e atendam aos preceitos da legislação. Então nós somos pela liberdade econômica e nós somos pelo incentivo e iniciativa privada. Faça isso, os empresários de supermercados vão investir e por consequência vai ter mais emprego, vai gerar mais renda e nós sabemos que parte da renda importante que as pessoas recebem são gastas no supermercado. Além de facilitar a vida do consumidor, né? Porque isso já é ótimo você conseguir fazer tudo em um lugar só. Perfeito. Curiosidade, crescimento do setor dos últimos anos, como que foi e qual que é a expectativa? O crescimento, o setor ele trabalha em sua grande maioria, 85% do que nós abastecemos para as nossas lojas de produtos de alimentação, higiene e limpeza, vem dos supermercados. A maioria dos produtos são, a grande venda, são produtos de consumo que trabalham a nossa necessidade fisiológica. Então, simplesmente por isso, o supermercado já tem um crescimento, no mínimo, como o crescimento da população. Logicamente que aspectos de preço mexem diretamente com os supermercados e ninguém deseja que para a pessoa se alimentar ela tenha que comprar no cartão em três vezes. Então, a massa salarial é que dita o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, nós temos crescido ano após ano com novas áreas, com os novos segmentos, trazendo para dentro do supermercado o que a Bárbara falou, tudo no mesmo lugar. Então, o nosso crescimento é sempre superior, o nosso crescimento é sempre acima de um dígito contando a inflação e em torno de 2 a 3% descontada a inflação. A inflação, quando nós falamos que a inflação é 15, o setor cresceu 3, então nós não temos interesse nenhum na inflação, porque a inflação rouba a capacidade de compra do consumidor e por consequência do nosso faturamento. Atinge, acaba atingindo diretamente. Exatamente, porque o supermercado vende, mas ele está pagando mais caro o produto também. O ideal é que nós crescêssemos e a inflação fosse muito mais baixa para o sentimento do consumidor dele ter um bolso para fazer as suas escolhas. Ele muitas vezes compra no atacado voltado ao varejo, que é uma loja preparada para o transformador, para o vendedor, para o restaurante, para a pessoa do bar, para aquela pessoa que faz o bolo para vender no ponto de ônibus. E de repente os consumidores estão indo comprar lá, é porque o bolso está curto. Eles querem comprar em uma loja que tenha conforto para ele comprar, que tenha uma variedade. Mas ele só não está fazendo isso porque ele não pode. Daqui a pouco, como a economia é cíclica e a gente vê aqui os motivadores que as pessoas estão aqui, é como se aqui fosse uma economia real. E é uma economia positiva que é trazida aqui. Nós esperamos isso para os consumidores de forma que eles possam fazer as suas escolhas. Nós temos o sortimento, a variedade e o ambiente para que ele faça isso. Muito legal. Fantástico. Carlos, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Agradecer toda essa informação que você trouxe. Agradecer a APAS por esse evento sensacional. Estivemos aqui os quatro dias, muitos negócios feitos. Estamos muito felizes. Acho que todas as pessoas que estão aqui estão muito felizes. Queria te agradecer e agradecer por você ter aceitado o convite de estar com a gente. Eu que agradeço a vocês. Já fiquei sabendo que vocês renovaram para estar presentes conosco. Renovaram a cota de patrocínio. Porque aqui é uma loja física. Vocês estão aqui em uma loja física. A hora que você compra o patrocínio, você está em inúmeras outras áreas dentro do evento. Exato. E esse é um evento que acontece muitas coisas simultaneamente. Então, vocês deram o pulo certo. E a expectativa nossa é que vocês tenham um grande resultado disso. Estejam sempre conosco e atingindo até outros itens da APAS, como os nossos eventos regionais, que têm uma possibilidade de exponenciar vocês dentro do serviço supermercadista. Com certeza. A gente tem todos os motivos para isso. Quero aproveitar e te dar os parabéns por você dirigir a APAS. Dessa forma que dirige aí, falando como usuário da APAS aqui. Para a gente foi muito bom. Nós não tivemos nenhum problema, nenhum sentido. Foi impecável, né? Exatamente. A gente está muito feliz. Um evento desse tamanho. A gente fez bastante negócios aqui. E a gente está muito feliz de estar participando. E com certeza em 2024 estaremos aí. E muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no podcast. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Bárbara, Rubens, APAS, fica muito feliz de estar aqui. E nós temos uma surpresa para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. O pessoal da It Works preparou uma surpresa aí. Vai sortear um iPad. E eu quero a sua honra, Carlos. Você vai sortear. Você faz as honras para mim? Claro, claro. Ótimo. Então o Carlos vai sortear o pessoal que passou aqui no estande. Nós pegamos o nome do pessoal com telefone, com sucesso certinho. O que vocês têm aqui são supermercadistas. Exatamente. Sim, o pessoal que veio aqui visitou. Hoje nós entregamos aqui de manhã um prêmio para o pessoal da Bergamini. O supermercado Bergamini. Quem veio aqui? Quem veio aqui? Eu não... Não foi? O gestor... Eu estou com... Tá, tá. Ganhou o prêmio que a gente sortou. Exatamente. Mas assim, muito bacana. A gente ficou muito feliz. Legal. Por coincidência, eu fui usuário da Bergamini bastante tempo. Olha, que bacana. Porque eu dava ali perto, né? É muito legal. Então, foi muito legal. Bom, eu vou ter que fazer a escolha e só um vai ganhar. Só um? E é um iPad, viu? Eu estou vendo a lista aqui. É muito chique. Deve ter o quê? Uns 200 nomes aí, talvez até mais. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E eu já sei que os 199 vão reclamar e falar que eu sou culpado. Vão. Então, fazer o quê, né? Então, você olha pra lá, mistura um pouquinho. Ai, meu Deus. Quem vai ganhar um iPad? Até eu queria um iPad desse. Posso pegar? Pode. Quero mostrar atrás aqui. Meu Deus. Vou fazer suspense? Olha. Francisco Nobre, da Trimais Comércio. Ganhou um iPad. Gente, olha isso. Olha. Que chique. É isso, hein? Geração 10. Que lindo, hein? Que lindo. Francisco, você acabou de ganhar um iPad. Pode vir aqui no stand retirar e a gente vai dar uma ligadinha pra você. Ah, que legal. Que legal. Associado da APAS, o Trimais. Olha, que legal. Ele vai ficar muito feliz. Vai ficar muito feliz. Mas de manhã veio o dono aqui que tá com 90 e poucos da Bergamini. O Odílio Bergamini. Exatamente. O Odílio. Muito gente boa, né? Ele conheceu o nosso produto. Eu falei assim, gente, ó. Se vocês fizeram o que a gente tá prometendo, eu caso com vocês, hein? É. O filho dele é o Sandro. Sim. E o seu Odílio, ele fica dois, três dias em São Paulo e aí ele vai pra fazenda dele. Legal. Que legal. Ele vai de helicóptero pra fazenda porque ele gosta de trabalhar na roça. Ah, que legal. Então ele faz questão de ir lá porque ele fala, é lá, eu estou voltando pra onde eu sempre deveria estar. Então você não encontra o seu Odílio a partir da quarta-feira. Ele vem segunda, terça, na quarta, ele já volta pra fazenda e é um ícone do setor supermercadista, uma pessoa muito respeitada. A loja dele é muito legal, né? Muito bacana. A quantidade de caixas muito grande. É uma loja gigante, né? Exatamente. Com um movimento gigante. E o Francisco levou o iPad. Agora tá feliz demais. Gente, muito obrigada. Nós voltamos semana que vem com mais conteúdos pra você que é empresário, que precisa aí trazer um insight pro seu negócio. Então curta, compartilha e segue a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até mais.